Eu ouvi eles cantarem comigo As lágrimas ainda caem nos nossos olhos Desafiando nossos sentimentos Tornando o céu azul da nossa alma Em uma flor de um triste cinzento Amar, choramos pelo filho que perdemos Ou por um amor perdido na ilusão Por coisas que almejamos e não alcançamos Um homem atrás do mar de São Paulo Mas Cristo voltará e enxugará As lágrimas nos nossos olhos A dor e a tristeza fugirão É, pra sempre vamos cantar esta canção E os anjos entraram Pra nunca mais chorar Já nunca mais chorar Já nunca mais chorar Choramos pelo filho que perdemos Só sabe a dor quem está aqui Vou por um amor perdido na ilusão Foi simbora minha esposa e minha namorada Por coisas que almejamos Por coisas que almejamos e não alcançamos Um homem atrás do mar de São Paulo Um homem atrás do mar de São Paulo Um homem atrás do mar de São Paulo Uma prisão A tristeza curtirão Mas sempre vamos cantar esta canção Pra nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Vocês, pra nunca mais chorar Essa parte que os anjos Eram milhões na minha janela, irmãos Eu não via, mas eu ouvia eles cantando Que noite maravilhosa São vozes lindas igual a sua Vai! Música Pra nunca mais chorar 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 Música 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 Música